O CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, está com inscrições abertas para instituições que têm intenção de oferecer bolsas de iniciação científica para estudantes do ensino superior. A iniciativa é para bolsas de oito meses na área de telecomunicações. Podem se inscrever instituições públicas, comunitárias ou privadas que possuam instalações próprias e tenham atividades de desenvolvimento científico e inovação. As inscrições estão abertas até 23 de outubro. Mais informações no site do CNPq. De Brasília, João Pedro Neto. Legenda Adriana Zanotto